Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Adilson Celular, eu estou com Samsung Galaxy A14 5G e vou ensinar nesse vídeo aqui como trocar o conector de carga. Estou com a subplaca aqui de carregamento, vou fazer a substituição, vou mostrar nesse vídeo aqui como é fácil trocar. Pessoal, é o seguinte, a gente vai tirar aqui para abrir esse aparelho, essa gaveta de chip fora, está vendo? Do meu celular eu já tirei aqui, então a gente precisa, a primeira coisa de tudo, tirar a gaveta de chip. Essa tampa aqui pessoal, ela é encaixada, tá bom? Ela é encaixada e ela é bem encaixada, então a gente precisa de bastante atenção na hora de abrir, porque o flat do botão power e biometria está grudado aqui na tampa, então a gente tem que tomar alguns cuidados na hora de abrir aqui para não danificar e rasgar o flat da biometria. Pessoal, aqui mesmo onde a gente tirou a gaveta de chip, a gente vai procurar um espaço aqui, um espacinho aqui com a espátula para a gente conseguir desencaixar essa tampa traseira. Pessoal, esse aparelho aqui, a tampa aqui, ela está vendo, está dando uns estralosinha porque está desencaixando. Essa tampa traseira, ela é bem encaixadinha. Se você não tiver as manhas para abrir, se torna mais difícil ainda, não precisa esquentar, tá bom? Pessoal, esse aparelho aqui, ele não tem cola na tampa, ela é encaixada, ela é encaixada sob pressão aqui, tá? Ó, a gente precisa... Vim aqui com a espátula, tá vendo? Está escutando esse barulhinho que está desencaixando aqui as travas. Ela é bem travada mesmo, tá? Bem travada mesmo. Esse aparelho A14 aqui, ela tem uma pressão aqui muito grande nessa tampa. Então, a gente precisa tomar cuidado aqui na hora de abrir, tá bom? Para não puxar com força aqui a tampa e acabar danificando o flat aqui, que eu falei para vocês. Aqui em cima, ó, está bem encaixadinho. Então, eu vou fazer isso daqui, ó, para ela vir aqui só nos cantinhos, ó, para ela desencaixar. Pronto. Conseguir desencaixar, ó, tá vendo o flat aqui? Eu vou mostrar para vocês. Esse é o flat que eu falei, tá vendo? Se puxar com força essa tampa, pode rasgar esse flatzinho aqui da biometria e do botão power. Aqui é o seguinte, ó, a gente vai desencaixar essa tampa fora aqui para a gente conseguir trabalhar com mais espaço. Então, eu vou tirar essa proteçãozinha aqui, ó. Vou procurar um espacinho aqui. Vou levantar essa proteção aqui das câmeras. Tá vendo essa proteçãozinha aqui, ó? Eu vou tirar fora e vou desconectar aqui a biometria para eu não ficar com ela aqui presa e correr o risco de rasgar. Então, já deixei ela desconectada e vou deixar aqui de lado. Essa parte de cima aqui eu não vou retirar nada aqui. Não vou tirar parafuso, não vou desconectar a bateria. Eu já vou direto aqui na parte de baixo onde está o flat da... da subplaca aqui de carregamento para a gente fazer a substituição, tá bom? Para ir mais rápido. Agora, se você quiser vir na parte de cima, remover os parafusos, tirar o polo da bateria, encaixá-lo novamente para... Se o aparelho ligar ou você quer fazer uma limpeza, alguma coisa, pode fazer isso em um de vocês. Pode desligar também o flat da bateria. Aqui eu já vou direto no conector de carga. Eu não vou nem desconectar o flat da bateria para não perder muito tempo, tá bom? Se você não sentir segurança de fazer o serviço, você pode ir lá e desconectar o flat da bateria para não correr o risco de você queimar alguma peça colocando a espátula de metal em cima de algum componente aqui fechar um coto e o aparelho não ligar mais, tá bom? Então, se você não sentir segurança para fazer o serviço do jeito que eu estou fazendo, vá aqui na parte de cima, tira toda essa blindagem e desconecta a bateria, tá bom? Por motivo de segurança, para evitar algum curto se você não é experiente aqui no ramo ainda, tá bom? Pessoal, aqui é o seguinte, eu vou vir aqui na parte de baixo, vou tirar, desconectar aqui, esse flat. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desconectar esse flatzinho aqui que é o flat da bateria, tá bom? Vou tirar ele fora aqui da bateria, não, da tela, que é onde conduz a carga da subplaca para a placa-mãe, tá bom? Então, o carregamento passa pela tela. Já desconectei aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um parafusinho que tem aqui, tem um parafusinho aqui segurando o conector de carga. Olha, tirei ele, aqui está a antena, uma vermelhinha do lado de cá e essa outra do lado de cá, pronto. Desconectei essas duas antenas, vou levantar aqui o flat, olha. Tirei fora, já vou colocar o outro, vou vir com o outro aqui no lugar, olha. Vou encaixar agora a anteninha aqui no lugar. Olha. Encaixar aqui dentro do trilhozinho, essa anteninha vermelhinha, ela é presa aqui dentro, tem um trilhozinho que ela vai aqui. E aqui tem a antena, a outra antena pretinha. Ela vai aqui, eu vou encaixar ela também. Primeiro eu faço o encaixe aqui das antenas, para depois a gente conectar por último ali o flat do carregamento da tela. Vamos lá, coloco esse parafusinho aqui. É bem fácil, pessoal, não tem segredo fazer esse procedimento aqui de troca da... Na subplaca de carregamento, tudo bem facinho. Aqui a gente tem que encaixar com muito cuidado aqui, olha, porque qualquer coisinha danifica esse encaixezinho aqui da antena. Tem que ser encaixado com muito cuidado. Bom, consegui encaixar aqui, olha. Agora eu vou encaixar esse flat aqui do carregamento. Já encaixei. Vou fazer um teste aqui, para ver se vai carregar, para depois eu fechar. Como vocês podem ver, já apareceu aqui o raio. Vai carregar, esse daqui está danificado aqui o conector de carga, está bem desgastado aqui dentro, não tem mais trilha nenhuma aqui dentro. Então não vai carregar, então a gente fez a substituição, olha, está com 27% para ele estar desligado. Vou desconectar aqui e agora eu vou colocar a parte de baixo aqui para... Para fechar o nosso A14. Como vocês podem ver, foi bem fácil, bem rápido de fazer o procedimento. Acaba demorando um pouco. Se você for desmontar a parte de cima também para tirar o polo da bateria, caso o seu aparelho não esteja desligado. É o certo tirar ali o polo da bateria para evitar algum curto na hora de fazer aqui embaixo. Chamando a intenção, encostar alguma ferramenta em cima e dar um curto. Mas se você já tem experiência, já sabe como funciona. Não encostar a espátula em cima de nenhum componente aqui, não esquecer. Não vai ocorrer de dar nenhum curto no aparelho nem queimar nada. Se tiver isolamento, tudo certinho. Pessoal, aqui ó, coloquei a blindagem da parte de baixo. A gente já finalizou aqui o procedimento da parte de baixo de trocar o nosso conector. Agora aqui é o seguinte, ó. A gente vai vir com esse flat aqui. Vamos encaixar esse flat aqui do botão power e biometria. Vou encaixar aqui. Agora eu vou vir com essa pecinha aqui, ó. E eu vou encaixar no lugar que é o vidro da câmera. Esse vidrinho da câmera aqui é uma proteção da câmera, né? E fica alguns parafusos aqui embaixo. Então é isso, ó. Tudo encaixadinho. Agora é só vir aqui, colocar a tampa no lugar e fechar o nosso aparelho, ó. Essa tampa aqui, pessoal, a gente tem que apertar bem para ela poder travar. Tá bom? Então cuidado. Não ponha muita força para você não quebrar a tela. Esse procedimento aqui. A gente só vai apertar aqui a parte de trás aqui, ó. Para ela poder... Funcionar. Funcionar não. Poder encaixar direitinho aqui, ó. A tampa traseira. E fechar o nosso aparelho aqui. Eu vou colocar a gaveta de chip no lugar. Tem um chipzinho aqui que vai nesse aparelho. Eu vou colocar o chip aqui no lugar, já vou... Pronto, o chip está colocado no lugar. Nosso aparelho está montado já. Substituído o flat de carregamento. É isso, pessoal. Gostou do tutorial? Já se inscreve. Deixa aquele like para dar aquela força para o canal. Ativa o sininho de notificação. Sempre que eu estou postando um vídeo novo aqui, você vai receber aí uma notificação. E vai aprender mais. Todos os dias. Comigo. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.